de 25 anos em Paraná, cidade tocantinense que fica a 300 quilômetros de Palma. Aí está esse camarada aí, o Edmilson Honório Machado, ele é da cidade de Minasul, que fica aqui na região norte de Goiás. Ele é bem conhecido na região como representante comercial de produtos agrícolas. Segundo a polícia, no dia 24 desse mês, ele matou Ângela Aparecido Quirino, que aparece com ele na foto. O Edmilson é casado e, de acordo com informações apuradas pela polícia, ele tinha um envolvimento amoroso com Ângela, que decidiu terminar o relacionamento. Ela foi morta com cinco tiros quando estava a caminho de um encontro de motociclistas. Ele fugiu logo após o crime. A polícia do Tocantins trabalha em parceria com a polícia goiana para tentar prender o Edmilson. Então, se você tem alguma pista, sabe, do paradeiro dele aqui no estado de Goiás, é só ligar para a polícia, telefone 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Vamos falar aqui da... Olha a linha em mercado.